Quero convidar o doutor Antônio Carlos Vezerra, ele é consultor do Comitê da Farmacopeia e Especialidade Farmacêutica da OMS, foi coordenador da Farmacopeia Brasileira entre 2010 e 2011 na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anbisa, foi assessor da presidência, gerente geral de medicamentos, gerente geral de inspeção e controle de insumos, medicamentos e produtos e diretor adjunto de medicamentos e produtos. Entre 1999 e 2011, foi membro do grupo de trabalho na rede para-americana da rede de harmonização da legislação farmacêutica da Organização Pan-Americana da Saúde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite feito por ISAGES e também agradecer ao Ministério da Saúde da República Argentina pelo convite e dizer que também falarei em português. Sempre bom mostrar que dentro da América Latina se fala português. Vou falar devagar para ter a possibilidade de uma tradução mais fácil. Também agradecer a belíssima belíssima jantar de ontem. Sempre nessas ocasiões temos uma possibilidade de conversar mais. Conversei com Pedro muito sobre a história na América Latina e também com Pipo em algum momento sobre o futuro. Então podemos falar sobre muitos temas. E Pedro se surpreendeu, e talvez seja uma grande surpresa, quando falei que a origem dessa maravilhosa carne argentina tem muito a ver com o gado que veio do Brasil através de Assunción. Pedro se surpreendeu muito, mas eu acho esses momentos muito propícios a termos o conhecimento não só do tema que temos durante os trabalhos, mas também falarmos sobre vários pontos que nos ligam como um povo irmão dentro da América Latina. O que me cabe colocar aqui é a experiência brasileira no exame de patentes farmacêuticas. Pode se transformar em um grande sentimento com todos vocês porque verão de uma dificuldade muito grande de levar a cabo uma tarefa dentro desse tema das patentes. Já foi dito ontem e agora por meus colegas aqui da mesa um pouco da do passado relativo ao patenteamento brasileiro de medicamentos. Uma palavra me surge, que também em algum momento foi colocado durante o dia de hoje, de que a nossa legislação foi muito generosa, Reinaldo colocou isso muito claro e também quem com muito cuidado trouxe isso pra gente, foi muito generosa por força de implementar dispositivos que poderiam estar ainda sobre, naquele momento, final da década de 90, ser ainda internalizado por nossas empresas, nossos pesquisadores e exemplos foram dados, pipeline, artigo 40, de fazer a condição de pelo menos a patente ter mais 10 anos do que o seu exame. E em algum momento pode ser perguntado, mas como esse dispositivo da anuência prévia foi colocado? Quem trouxe um pouco do que ele colocou sobre retroatividade, movimento de retroatividade? Talvez haja tido uma grande consciência, a lei é de 96, foi implementada em 97, e de alguma maneira isso pode ter sido visto. Houve dois movimentos muito importantes naquele momento, a promulgação da lei de genéricos e quase simultaneamente a criação da Anvisa, e que deu toda uma condição do impulso da indústria farmacêutica brasileira, nacionalmente brasileira. Como o Reinaldo colocou, hoje no nosso mercado temos metade do mercado, já os líderes do mercado brasileiro, entre 10 as 10 maiores, se eu não me engano, 5 a metade são de empresas nacionais. Isso reverteu uma série histórica muito antiga, de que as multinacionais eram as detentoras líderes desse mercado. Então essa conjunção de condições propiciou a promulgação de uma emenda à lei de 96, que é a lei básica do Brasil sobre propriedade industrial. E trazer essa experiência de uma agência de vigilância sanitária falar sobre patentes, não fazendo um paralelo com FDA, quando se fala em Orge Book, o que foi dado como uma decisão é de que a agência iria examinar os pedidos de patentes que, de alguma maneira, tinham sido colocados no mercado. Tinham sido requeridos ao INPE, que é a nossa agência de análise de patentes. Esse foi um desafio colocado, e é essa experiência que vou trazer dentro dessa trajetória de mais quase 13 anos, em que a agência, através de uma unidade técnica sediada no Rio de Janeiro, ela implementou tarefas que diz respeito a essa determinação. Durante esse período, a agência, inicialmente, teve alguma inibição em ter a sua condição administrativa legal implementada para fazer esse exame, mas no ano de 2008, implementou uma, chamamos RDC, uma resolução que tem um poder legal para a implementação no nosso país. Então, esse instrumento legal permitiu um procedimento administrativo quanto aos pedidos encaminhados pelo INPE à agência para fazer esse exame de anuência prévia. Então, ele fez esse procedimento administrativo e, de alguma maneira, começou a dar publicidade às decisões com relação à anuência prévia feita pela Anvisa. Logo, vocês percebem que, logo em seguida, em 2009, a Procuradoria Geral Federal, que congrega a área jurídica do governo, por força, e aí começamos a ter o inverno, como a professora Susan coloca, o nosso inverno já vem caminhando já há algum tempo, essa Procuradoria Geral, ela fez um parecer que dizia que a agência só poderia se manifestar com relação à segurança eficácia dos pedidos. Isso trouxe uma grande interrogação em todo o cenário do sistema de patentes, porque, e como sabem vocês, o pedido de patente, ele ainda, em algum momento, pode ter a possibilidade de um composto, ele ainda não passou, ainda, e se composto por uma, por pré-clínicos, clínicos, então, falar em eficácia e segurança no pedido de patentes é uma coisa muito, muito controversa. E a agência buscou a possibilidade de reverter esse parecer e, em 2010, ele foi ratificado. Ou seja, a agência só poderia se manifestar com relação à eficácia e segurança. Não mais, como sempre fez, fazer os exames avaliando os critérios de patente e habilidade. Isso trouxe uma insegurança jurídica e, de alguma maneira, levou a agência a buscar aliados e, em 2011, foi criado esse grupo de trabalho interministerial. Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, onde está localizado o INPE, a Procuradoria, a AGU e a Anvisa. Durante quase um ano discutimos e a decisão foi em 2012, através dessa portaria interministerial, que levou o parecer da AGU a um pouco diferenciado em relação a essa decisão anterior de que a agência só poderia falar em eficácia e segurança. avançou um pouco mais, dizendo que seria importante, dentro do complexo industrial da saúde, a agência tomar posições relativas às patentes farmacêuticas. Isso permitiu e fez esse fluxograma que remetia à agência iniciar o procedimento de análise. Vocês podem ver que o processo, o requerimento, ele chega via INPE, ele é levado à Anvisa, a Anvisa faz a sua avaliação e, havendo a anuência, ele retorna ao INPE para a devida decisão de concessão ou não desse privilégio e, não anuindo, haveria uma decisão de que o INPE faria o arquivamento desse pedido, ou seja, essa patente não seria denegada. Esse foi o desenho que foi colocado por essa portaria e que, de alguma maneira, hoje, ele está em vigor. Então, recebemos os pedidos do INPE, fazemos análise e, de alguma maneira, avançamos. Mas, houve mais alguma coisa importante que aconteceu na medida que este grupo de trabalho avançou. E, mais à frente, vamos colocar bem rapidamente para que vocês tenham ideia. a partir dessas decisões, esse arcabouço legal, uma consulta pública, uma audiência, uma resolução que alterou a resolução anterior de 2008, avançou no sentido de dar uma moldura maior a essa atividade e, mais recentemente, agora, em 2014, o Ministério da Saúde promulgou uma portaria colocando um pouco mais sobre esse assunto e vamos avançar aqui por força do horário. bem, essa resolução 21, que foi feita por força das decisões desse grupo de trabalho, ela avança no sentido de que a agência poderá analisar os pedidos advindos do NPI, considerando sempre a condição de ser ou não contrária à saúde pública. o primeiro ponto é que ele possa apresentar risco e o segundo é que ele possa ser considerado um pedido de um produto estratégico e que ele não cumpra os critérios de pretente de possibilidade. Refizemos o nosso processo de trabalho, porque até então nós analisávamos todos os pedidos farmacêuticos e nos baseamos por força dessa resolução em algumas diretrizes, uma delas é com relação ao que é estratégico e foi vinculado ao, inclusive, Reinaldo já trouxe isso anteriormente, a uma lista de produtos estratégicos do Ministério da Saúde, então, o que estivesse na lista, identificado como estratégico, seria produtos de análise de patente e habilidade. Isso, mais alguns detalhes administrativos e essa resolução foi implementada no ano passado. Para fazer uma regulamentação mais fina, isso também é um dispositivo dentro da condição administrativa da agência, foi emitida essa ordem de serviço que fala sobre o que seria risco, que produto seria esse e nós vinculamos isso ao produto proscrito. Então, um produto, há uma portaria do Ministério da Saúde que é atualizada por força dos acordos internacionais e ela remete a uma lista de produtos que não podem ser comercializados. Isso porque, nesse caso, nós iríamos denegar, e já fizemos isso em alguns momentos, por força do 18º de TRIPS, que fala sobre política contrária à saúde pública. Dessa maneira, e esses são a lista de produtos estratégicos. Essa lista não é da agência, quem faz política de saúde e define estratégicos é o Ministério da Saúde, a agência é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, então essa lista foi seguida pela agência para identificar os pedidos que são passíveis de análise de patente e habilidade. Em 2013, essa lista foi atualizada, fazendo a ampliação com mais essas duas categorias. E, agora, em dezembro de 2013, desculpe, agora em 2014, logo no início, foi feita a promulgação dessa portaria do gabinete do Ministro da Saúde, falando sobre o que é interesse de anuência prévia para exame pela Anvisa. Então, definiu, dentro do escopo daquela lista que foi mostrada anteriormente, houve uma seleção maior e definiu que essas categorias, vocês vão ter essa palestra e podem depois avaliar com um pouco mais de detalhes, essas categorias seriam as categorias que iriam receber os exames de patenteabilidade. E, além disso, o Ministério da Saúde, explicitamente, no seu artigo segundo, fala que produtos ou processos de interesse dos SUS estratégicos devem ser analisados pelos critérios da lei de patentes. Ou seja, produto estratégico deve ser analisado por critérios de patenteabilidade. Essa é uma rápida pincelada em relação ao nosso histórico, muito rápido. e aqui vou passar um pouco dos resultados desse trabalho e esses resultados são antes da implementação daquele fluxograma que colocamos, em que vocês podem observar pedidos concedidos, pedidos não anuídos e essa não anuência dentro desse grupo aqui, esse corte 2012, ele fala em 12% dos pedidos que não foram anuídos pela Anvisa e que naquele momento, antes daquele fluxo, ele era recebido do INPE já como uma decisão de concessão de patentes. então podemos dizer que em 12% desses pedidos a agência não concordou com o INPE em relação àquela decisão. Não achamos um percentual tão alto, mas de alguma forma, como também já foi dito aqui, o INPE tem já avançado as suas diretrizes em muitos pontos e isso de alguma maneira vem se aproximando as diretrizes da Anvisa que, de alguma maneira, são, se a gente pode dizer, muito próximas, não é a totalidade, mas muito próximas do que do guideline de Carlos Correia pela OMS. Há um pouco de uma necessidade de harmonização, mas estamos próximos. aqui é um pouco daquela decisão anterior em que dividimos os pedidos em pedidos farmacêuticos, de química e de biotecnologia e vocês percebem ali que, de alguma forma, os pedidos de biotecnologia vêm aumentando essa demanda. Vou passar rápido aqui também para chegar ao ponto de conclusão. Aqui, de uma outra maneira, também traz em pormenores as principais motivações com relação à não-anuência, em que podemos ver aí condições de seleção, patente de seleção, métodos, isso tudo está muito bem colocado aqui por esse levantamento, e esse ponto aqui já é mais recente, após essa inversão, eu não sei se ficou claro quando eu falo na inversão desse fluxo, então, até 2012, nós recebimos os pedidos já analisados pelo NPI e fazíamos uma posição que em algum momento era motivo de críticas porque poderia se dizer de um reexame pela Anvisa de decisões do NPI. Hoje, esta inversão faz com que a Anvisa faça primeiro o seu exame e esse é o resultado inicial desse período 2012-2014. Vocês percebam que esse não anuído não podemos dizer que ele diminuiu tanto, talvez alguns pontos como vocês possam observar que ainda estão aguardando manifestação, nós fazemos exigências, nós fazemos ciência a esse requerente com relação a um quadro reivindicatório que possa ser alterado e em algum momento isso é muito importante porque anuímos nessa anuência ela em algum momento possui cerca de 20 a 30% já de quadros restritos por força de imposição da agência então essa condição parece não ter feito uma mudança muito significativa em que pese estarmos analisando agora somente produtos estratégicos dentro daquele rol que foi analisado por vocês então finalizando as nossas perspectivas está avançando nas diretrizes eu acho que isso é importante dentro do espaço como foi já foi colocado de estratégico entre países eu acho que essa decisão de envolver saúde e agências de análise de patentes eu acho isso importante trabalhamos agora também numa direção de mapeamento de patentes de interesse e como foi colocado por Reinaldo fizemos através de um pedido da vice-presidência de inovação da Fiocruz o levantamento dessa substância o sofosbuvir e isso de alguma maneira está em avaliação para ser entregue ao Ministério da Saúde para que possa desenvolver um mecanismo que é o de solicitação de priorização de análise para que possamos decidir se ele é ou não patenteável e se o Brasil irá conceder ou não essa patente é um ponto interessante a última com relação a isso tudo já foi dito anteriormente as possíveis consequências isso foi dito durante o dia de hoje mas é importante também colocar esse assunto no sentido de que por que negociamos um produto tão caro como foi dito agora se ainda não sabemos se ele será ou não patenteado no Brasil será que poderíamos pedir uma licença compulsória e depois avaliarmos que essa patente não deveria ter sido concedida então então achamos que esse instrumento de um exame forte rigoroso que possa trazer mais possibilidades de realmente contemplar patentes que tenham realmente merecimento pela inovação ele deve ser também abraçado e não escanteado hoje nós achamos que ele é um instrumento pouco utilizado vimos agora um movimento na argentina que trouxe essa perspectiva eu acho isso muito importante porque ele de alguma maneira é nos instrumentos e a palestra fala sobre flexibilidade de acesso e podemos ter muito mais em relação principalmente ao que o Brasil colocou o Reinaldo trouxe os números em relação a esse exame mais forte então fico aberto às questões e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.